E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um vlog de viagem praticamente, assim, não é uma vi... Eu já disse essa interna Não é uma viagem mas a gente vai pra São Paulo amanhã Eu falo a gente porque vai eu, o Felipe, minha mãe e a mãe dele pra São Paulo amanhã e a gente vai ficar 3 dias lá Eu não falo que é viagem porque assim, São Paulo é pertinho, a gente tá direto de São Paulo então pra mim na viagem tá com decoração de Halloween aqui ainda que a gente nem tirou Mas a gente já arrumou as malas já tá até lá no carro a gente já levou pro carro já deixamos lá E aí minha roupa aí é da minha mãe e a da Jade também já está pronta aqui Amanhã quando eu colocar a roupa eu mostro pra vocês Mas já tá tarde já, né? Pra falar bem a verdade E amanhã a gente acorda cedo E que horas, mãe, que a gente acorda? Ah, gente, tem que sair daqui 10 horas 10 horas, por aí? E aí eu continuo o vídeo aí amanhã com vocês Gente, bom dia Bom dia Já estou pronta Eu nem correndo Já tô pronta A gente vai descer É um lookzinho Tô levando um moletom Também tô levando outras bolsas Duas bolsas, na verdade Pra deixar no carro Um boné E o meu fone Que tá aqui, ó E o meu fone A gente tá aqui também E é isso Estamos descendo já Já é outro dia, tá? Só pra perguntar a vocês Gente Eu nem expliquei pra vocês O que a gente vai fazer em São Paulo Mas enfim A gente tá emocionada aqui Minha mãe tá colocando as malas No porta-mala Pra gente já ir E... Enfim Agora eu vou explicar pra vocês A gente já passou o fim de semana Com a Cissa Pra quem não sabe Ela também tá no ritmo de verão Então se vocês não conhecem Vão lá conferir o conteúdo dela Porque... Sério Ela é incrível, gente Muita gente fala que ela aparece muito comigo Quando ela era menor Quando eu era menor, na verdade Porque ela também usa franjinha Rebelo preto Enfim Vamos lá conferir o conteúdo dela Chegamos, gente No nosso destino Na verdade a gente ainda não chegamos Mas a gente tá na Avenida Paulista Que é onde a gente vai ficar Só que a gente tá indo Pra um ponto específico Mas aí chegamos aqui Fazia... Assim A gente veio pra cá faz pouco tempo, né amor? Pra Avenida Paulista Isso aí, gente Faz pouco tempo Só que tirando esse dia que a gente veio Fazia muito tempo que eu não vinha Muito tempo Muito Eu gosto muito da Avenida Paulista Eu acho linda Dá pra gravar vários videocins, né amor? A gente capotou Ela tava agitada agora mais cedo Mas agora ela já capotou de novo E já tá dormindo Acho que ela não dormiu direito essa noite Aí ela tava agitada Mas agora tá dormindo ali, ó Por aí embaixo Dá pra ver o vestidinho dela E é isso Quando chega lá Eu mostro pra vocês Já estamos aqui no quarto do hotel, tá gente? A gente já tá aqui Ó Vou ficar com a mesma roupa E foi E foi aí Vou ficar com a mesma roupa A gente não vai trocar A gente já pediu a nossa comida A coisa pra comer Pra gente almoçar E depois a gente vai Pra onde depois? Não sei A gente vai Se encontrar Depois a gente vai se encontrar com a Cissa E aí eu vou mostrando pra vocês O que a gente vai fazer Durante o dia A gente tá brincando com o brinquedinho dela Eu não quero que eu pegue dela Eu vou pegar o brinquedo Ó Lixo da gata Gente, olha quem está aqui comigo Vem cá, Cissa Pode vir mais perto Que eu tô segurando a porta aqui A tia tá ali também Tá aqui Ó Vou falar uma coisa pra vocês A gente convidou a Cissa Pra vir pra São Paulo E ela veio Então eu quero falar pra todo mundo Seguir ela no Instagram Porque a gente vai estar postando muita coisa Né, Cissa? Nesses dias que a gente vai ficar junto Então ó O segredo dela vai estar aqui na tela Então sigam muito ela aqui Fofinho Porque a gente vai em um lugar muito fofinho Eu não vou falar pra vocês Onde a gente vai Vocês vão ver só no vídeo aí Então assiste o vídeo até o final Mas já escolhi meu look Eu achei que tá super no clima Nesse lugar é onde a gente vai Gente, tô me arrumando agora Porque eu vou sair com a Cissa Ai, tô arrumando meu short E... Gente, se inscreva no canal da Cissa Vai sair vídeo comigo E com o Felipe lá E com a Cissa bem só Ó E a Jade gosta de falar com vocês Sempre quando grava ela quer Ela quer falar Toda vez Tá se coçando Ó que a Jade aprontou Ela olha ainda, viu? Ela olha ainda Ela quer mais, ó Ela tá procurando um saquinho Não, não pode A Vita tá se arrumando Peraí, vem daí E o Felipe tá lá no quarto dele, gente Vocês vão entender esse vídeo Lá no canal da Cissa É, vocês vão entender O que que eu tô fazendo aqui lá E... Ah Ai, meu Deus, eu nem me senti nada Não tira a página Que eu vou gravar Eu e o Suta Por ela Sendo daqui É, ela passou a sair daqui Feliz Ela sai daqui Gente, vocês estão muito vendo Aqui é um monte de mundo É pra onde? Nossa Acho que... Não, aqui só tem dois Nossa, eu vou tirar muita foto Gente, ó Estou aqui já com a Cissa Maravilhosa O Felipe tá aqui também A gente já comeu Na verdade, só tomei uma bebida Nem terminei ainda Mas já tô cheia A Cissa tomou sorvete E o Felipe churros Comeu churros Eu acho que esse churros É fitiandramín Tá com sono? Eu tô com a pingana Ele tá durmo O Felipe tá com sono Não dá pra ficar parado Tá aqui? Ou no começo? Tá bom no começo Vai, você aqui É sim, é É, vai, você aqui Não dá pra ficar parado Gente, sim Gente, ó Gente, ó Pra ver se fica bom Esse cadarço aqui Porque ficou meio largo O short Tá vendo? Olha isso aqui Olha aqui como ficou largo Ficou muito largo E aí agora Tentando passar Pra ver se vai ficar bom Com o cadarço Se não ficar, vou tirar, né? Só que o solo No canal da Cissa Que vocês vão ver Onde que elas vão Exato Então acompanha aí Pra vocês verem Onde que a gente vai Enquanto o Insete Tá comendo a etiqueta Do short Olha ele dançando ali E atrapalhando o moço 3, 2, 1 3, 4 Gente, cheguei Eu tô exalta Estou muito exalta A Jade também tá cansada Foi muito divertido hoje Como vocês viram Ai, não sei Nem se eu mostrei Não, vocês não viram Nesse vídeo Vocês vão ver só No vídeo lá da Cissa Onde a gente foi hoje Com aquela roupa Combinando Minha roupa Ai, minha roupa Tava combinando com a dela Jesus, o que eu fiz Aqui no meu cabelo? Oh, meu Deus Tô deixando agora As xuxinhas que eu fiz E aí a gente saiu Vai ter um vídeo Muito legal No canal da Cissa Não sei nem se eu falei aqui Mas Você pode falar Mãe, eu tenho outro vídeo Qual vídeo? Comigo Pode A gente fez 24 horas Sendo gêmeas Então a gente virou gêmeas Por um dia Como vocês viram A gente tava usando roupas Combinando Combinando E aí a gente gravou esse vídeo E enfim Chegamos em casa Tô com muito frio lá Tava muito frio lá fora Né, mãe? Tava vento Tava um vento gelado lá fora E aí eu levei essa busa Pra esse caso Fiz esse vento que fez E eu vou colocar ela Aí depois a gente Ficou ali um pouquinho No home ainda Gravando uns tiktoks Uns reels E uns tiktoks E aí a gente gravou Já subimos aqui Pro quarto Você tá cada um No seu quarto Já vamos dormir E o bom Que eu já tomei banho Não preciso tomar banho agora Ai gente Eu tô cheirosinha Nossa Tô cheirosinha já Não sei não, hein Tô cheirosinha sim Gente, eu não sei não, viu? Eu tô cheirosinha Não, não sei Não preciso Não acredito muito Eu tô Tô um pouco desacreditada Eu tomei banho antes de sair Eu ia falar Antes de sair de casa Mas antes de sair daqui da casa Nossa Eu sempre falo casa Incrível Sempre quando tô em hotel Eu falo Gente, cheguei aqui em casa É normal, tá, gente? Se eu falar um dia casa O que? Onde que a senhora tá? Pelo quarto dela Pra onde? Aqui do lado Aqui, ó Aqui, ó E o Felipe? Na frente Tá aqui na frente Então só lembrando Se um dia Alguma vez Eu falei Estou em casa E eu tô no hotel É costume Sempre faço isso, tá? Normal E agora eu vou Trocar de roupa Tirar essa maquiagem Nem sei se eu sou demaquilante Mas passar água Não, mas tem lencinho Ah, é, tem lencinho Em verdade Tirar É o resto de maquiagem, né? Porque maquiagem Mesmo não tem aqui Tirar só o resto E amanhã A gente vai acordar cedo Cedo, né? Não é cedo Mas pra mim é cedo Pra gente aproveitar, né? Pra gente aproveitar bastante E eu não sei Mas talvez amanhã Ainda tenha vídeo Aqui no canal Não sei se vai ter Mas enfim Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui embaixo Vai ter mais vídeos aqui Não se esqueça De ir lá no Instagram Da Cis Que a gente tá postando Muita coisa inédita E também não se esqueça De se inscrever no canal dela Que também A gente tava gravando Vários vídeos legais Vai sair vídeo comigo Com o Felipe Enfim Vamos lá conferir Tchau 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 Tchau